Fala aí pessoal, tudo certo? Equipe TDS Kart Cross, hoje passando pra vocês a sexta fase desse nosso terceiro tutorial Um kart um pouco menor, pra duas pessoas, motor 210 cilindradas, estacionário, 7 HP Já de início aí pediu seu like, se você curte nossos vídeos Se inscreva no nosso canal, faz um compartilhamento Ativa as notificações, fica nesse sino ali no canto da sua tela De início também, um agradecimento aos nossos patrocinadores Ao Adilson, da Metalúrgica Somar, que patrocinou nós com esse joguinho de roda com o nosso kart E ao Newton, da newracing.com.br Que colaborou aí com o motor, embreagem, caixa de direção com o nosso kart Beleza? Então, tudo certo pessoal? Só lembrando que o contato aí dos patrocinadores sempre na descrição do vídeo Abre aqui no canto da tela, vai aparecer, sempre tem o contato deles ali então Então vamos aí pra fase 6 Que a gente já vai mostrando pra vocês Como tá fazendo aí 4 buchas Que é o que a gente precisa agora pra dar sequência Pra fazer aqui o sistema de direção Vamos mostrar aqui então, a gente já deixou pronta então as balanças Foi falado na fase 4 como fazer essas buchas E hoje então vamos falar como fazer mais essas 4 Vai uma aqui, que vai sustentar aqui a direção Pra fazer o movimento da roda do kart Então vamos utilizar duas na frente do carrinho E duas na parte aqui traseira Que vai ter então uma balança traseira Vai suportar o motor, o eixo, essa parte toda aí Então assim, essas buchas Vai ser um pouco diferente do que essa aqui que a gente fez Essa daqui como vocês estão vendo, mais comprida E foi utilizado rolamentos nessa bucha E essas aqui A gente tem a ideia de utilizar aqui Uma coisa que é um pouco mais simples e é resistente também Que é o joguinho de buchas da Titã Bucha de balança da Titã Não sei se está conseguindo mostrar ali, Daniel Mas é que nem essa daqui Então só pra vocês verem Cada kit Pra cada moto, no caso Vem duas peças dessa Então o pessoal vai ter que Quem for fazer, claro, dessa maneira Vai ter que comprar dois kits Isso aqui nas lojas e oficinas Bem fácil de encontrar E não é caro também Vem essa parte de metal E essas outras aqui Que é tipo um nylon Não sei se é bem esse o material Mas é parecido com isso Então vai ser feito dessa maneira Por que a gente utilizou então rolamentos nessa aqui Que já é uma bucha maior Pra ter um pouco mais de resistência Pra essa balança E as outras Então a gente vai fazer uma buchinha mais curta Então vamos aproveitar isso aqui Que costuma funcionar bem também Esse embuchamento aqui Então só lembrando Se vocês virem comprar É bucha de balança Da Titan 95 Em diante Vai utilizar isso aí Todas as outras As outras Titans Utiliza Titan 150 Também utiliza Esse conjuntinho de bucha Na balança Da moto Balança traseira Até porque não tem balança dianteira Nessas motos Então Tá aqui as quatro buchinhas Tem uma que tá Meio que montada Só pra gente poder passar pra vocês também Assim como é que vai ficar Então assim Lá na fase quatro A gente já falou Dessas buchas E sobre uma quantidade de cano Que era 50 centímetros Que dava então pra fazer essas duas E fazer mais essas quatro Se alguém fosse comprar Cano e mandar o torneiro fazer Ou se não pode estar indo no torno E pedindo pra ele fazer As buchas Geralmente eles Têm os materiais E já vão conseguir fazer Isso aqui pra vocês também Então só pra dar uma relembrada O cano que a gente utilizou Né Esse cano aqui Era um Cano aí Um tubo Né De 33 Milímetros E meio Ele tem De diâmetro externo Esse nosso aqui Mas a gente até passou Pro pessoal Que podia ser de 33 a 36 Que vão poder estar utilizando Externo E 25 milímetros Diâmetro então Interno Desse cano Né Então quem for tá Conseguindo o material Pra levar pro torneiro Então beleza Vamos passar Como fazer isso aqui Né Então essa nossa Até Mesmo que o pessoal Conseguir um tubo Que por fora Seja de 36 Por exemplo Né Achava interessante Fazer igual essa da gente Então pedir pro torneiro Baixar Essa bucha Pra 33 e meio Pra gente deixar tudo igual Acho que foi isso Né moleque Nossa né Então a nossa aqui 33 e meio Tem isso por fora Se o pessoal Tiver um cano Que der 33 Ou 34 Nem se estressa Também pedir pro torneiro Ter que arrumar aqui Ó Vocês vão entender Depois Não vai diferenciar Praticamente em nada Tá Então a nossa Tem 33 e meio Diâmetro É A gente pediu Pro torneiro Então cortar Essa bucha Com 47 milímetros De comprimento Vai cortar 47 Né De comprimento Vai ter que fazer Um encaixezinho Aqui ó Esse encaixe Então Pra que que é Depois vai umas tampinhas Que também utiliza Na balança Da moto Tá Na balança Dessas titãs Também tem essa tampinha Então Vocês podem conseguir Em peça usada Ferro velho Ou podem tá Conseguindo também Até na concessionária Eu pedi essas pecinhas novas Não sei o preço Pra dizer pra vocês agora Mas ela vai funcionar Daí como Um guarda pó Né Que isso aqui Vai trabalhar com graxa Aqui dentro Montada como tá Essa aqui Então ela vai ficar Sobre esse Encaixe Aqui né Ela tem um pouquinho De pressão Pra não entrar sujeira Então só lembrar O pessoal Que vai ter que conseguir Oito peças Dessa aqui ó Oito tampinhas Quem for fazer Desse jeito né Pra poder fazer Pras quatro Buchas né Então vamos voltar Aqui pro assunto Então vai ter que Rebaixar essas pontas Pra trinta e um milímetros De diâmetro E vão fazer isso Ao longo de quatro milímetros Né Do comprimento dela Então quatro milímetros Vão deixar rebaixado O ferro né Com trinta e um milímetros Então fazer isso Só vou explicar por outra Aqui né Que essa aqui tá montada Então deixa eu ver aqui Pra gente se localizar Então assim pessoal Vai ter que fazer Um encaixe Cada lado É por exemplo assim O tubo era vinte e cinco Que a gente pediu Interno né Vai ter que fazer Então um encaixe Do modo que Entre essas pecinhas O encaixe vai ter Vinte e seis De diâmetro Então o torneiro Vai ter que abrir Um pouquinho Vinte e seis De diâmetro né Por dezoito milímetros De comprimento Que é o comprimento Dessa bucha Então é o pedaço Que ela vai entrar Aqui dentro ó Então vamos fazer isso Nos dois lados né Como tá feito Ali dentro ó Acho que consegue ver Que tem um Um círculozinho Lá dentro Onde ficou a parte Com vinte e cinco Então né E aqui o encaixe Todo tem vinte e seis De diâmetro Então o pessoal Vai ter que fazer isso Fazer as quatro Pecinhas iguais Quem achar complicado De conseguir o material Chega lá pro torneiro Anota todas as Essas medidas E pede pra ele fazer Então uma bucha Em ferro né Fazer essas buchas Em ferro Essas quatro Essa outra também Que poderia então Ter solicitado Pra ele fazer né Então como é que vai ser Feito isso aqui né Vai ser montado Como eu falei ali ó Geralmente Vai ter que colocar Com um pouquinho De pressão Isso aqui Qualquer morsa Ou até colocando Com um martelinho Batendo aí Tranquilamente na peça Não pode deixar Ela atravessar Colocar assim ó Pra não rachar Essa peça né Então vai embutir Uma em cada lado Ela fica bem fixa Ali dentro E depois a gente Costuma montar Com um graxa Ali dentro E colocar isso aqui Ali né Que vai ser o Espaçador então né Então vai trabalhar Dessa maneira né A gente vai apertar O centro dessa peça Né E ela vai conseguir Trabalhar Então funciona Assim Então vocês comprando Aí os dois kits De buchinha né E conseguindo Essas tampinhas Depois vai ficar O sistema bem Vedado então Trabalhando Assim né Ó essa daqui Já encaixou Legal Essa daqui vai Forçar um pouquinho Ali pra ir pro lugar Então vai ficar assim ó Mesma coisa que fica Na balança Da moto então Aí o pessoal Teria que conseguir Também Deixa eu ver Se a gente anotou Aqui morel O tamanho dos parafusos Anotou Aqui ó Quatro parafusos Quatro parafusos De aço São esses parafusos aqui Ele vai ter Quatorze milímetros Aqui ó Por Oitenta milímetros De comprimento Então vai ter que ser Com porca também Esses parafusos né Então quatorze milímetros Que é a medida Pra ele passar Dentro Dessa buchinha Que a gente fez Aqui né Do kit da moto Que vai instalado aqui Então vai passar ali dentro Pra do modo que fique Uma pecinha bem Reforçada E a gente consiga As peças de reposição Quando precisar também né Então por enquanto Pessoal Se tiver algum corajoso Aí fazendo kart Junto com a gente né Não vai montar Essas buchas ainda Só vai fazer Elas assim né Só vai fazer elas ali Que já tá Já tá legal Porque depois Se a gente montar Esse nylon ali dentro Pode ter que Danificar ele Pra remover né O ideal é que se monte E tire dali Somente quando for fazer A reposição dele mesmo né Então deixa eu ver Se ficou algum Algum detalhe aqui Ou não Acho que é isso né Morel Acho que é isso Pra essa fase A gente não Não pôde adiantar Muita coisa também Até porque assim Isso aqui tem que entender bem né Pra não fazer Nada de errado Nessas coisas que envolvem Muita medida então né Então é isso Podemos finalizar Os vídeos né Então agradecendo O pessoal que assiste O pessoal que patrocina Se você quer patrocinar também Tem contato pelo Whats Que sempre tá na Descrição do vídeo Dá uma olhada pessoal Lá no nosso site TDSCartcross.com Vai vendo aí O que que vocês vão Achando que a medida Que vai dar tempo A gente tá sempre Mexendo um pouquinho Aí no site também Vão compartilhando aí Curtindo nossos vídeos Nossos projetos E até a próxima